Cuidar da nossa saúde deveria ser sempre uma prioridade nossa, mas muitas vezes a gente acaba deixando isso de lado. Você vai conhecer agora a história de um médico que largou o hospital e transformou a vida dele e de muitos pacientes através da medicina do esporte. Na clínica Pioneiro em Cascavel, o amor ao esporte está estampado pelas paredes. Há dois anos, o desejo de ajudar as pessoas com uma medicina preventiva fez com que o doutor Tiago Colócio largasse a rotina de cirurgias no hospital para se dedicar a informar os pacientes e a trabalhar para evitar que as doenças ou lesões aparecessem. Foi assim que nasceu a clínica Cronos, especializada em medicina esportiva, que estimula as pessoas a saírem do sedentarismo. Essa ideia surgiu mesmo, mesmo fazendo as pós, ela surgiu mesmo depois do falecimento do meu pai. Daí eu não conseguia falar uma palavra meio uma rude, mas me senti um algemado, me senti preso e não conseguia ajudar meu próprio pai dentro do hospital. Então eu tinha que fazer alguma coisa para poder ajudar mais. Depois de ajudar a mudar a vida de muitos pacientes aqui dentro do consultório, o próprio doutor Tiago decidiu também passar por um processo de transformação na própria vida dele. Incentivador da saúde, da boa alimentação e da qualidade de vida, o médico admite que descuidou na vida pessoal e acabou ficando fora de forma. Então eu cheguei aí aos meus 160 quilos, 159, 800, aí fazendo tratamentos, aí eu consegui reduzir a 107. Hoje estou com 112, mas é por causa da academia, grande massa magra também e qualidade de vida, como eu falo. Foi o alerta feito por um professor que ajudou a acender a luz amarela e fez com que o doutor Tiago decidisse mudar de vida. Eu senti um monte de dificuldade em coisas banais, fáceis. Eu falei, cara, eu não estou conseguindo fazer isso. Não estou conseguindo dar um passo para o lado, não estou conseguindo me locomover. E aí, em maio do ano passado, dia 1º de maio, eu tomei o ponto decisivo, falei assim, ou vai ou racha, né? Depois de meses de dedicação e com quase 60 quilos a menos, o tratamento e a força de vontade do médico ajudaram a fazer com que os pacientes, que também estão com sobrepeso, olhassem para o diagnóstico com outros olhos. Quando eu mostro uma imagem minha de obeso, e agora eu mostro uma imagem menos obeso, né? Vamos falar assim. A pessoa toma um susto. Não existe dieta, não existe remédio, não existe sono regulado que vá fazer emagrecer se não tiver exercício. E você ouve muito dessas histórias e desses sentimentos aqui? Sim, bastante. Mas a gente, ah, eu não consigo, eu já tentei, já fiz dieta, já fiz isso, já tomei isso. As canetinhas milagrosas que saíram aí, né? Tem muito, muita gente tomando remédiação por conta, que é errado, não sabe o dano que vai causar, né? Então a gente tem que trabalhar essa orientação para o povo. O que ele vai realmente fazer, o que ele não vai fazer, é como eu falo, do consultório para dentro eu vou te dar todas as cartas. Mas lá fora é que você vai escolher qual vai usar. Hoje mais saudável, mais disposto e mais ativo, o doutor Tiago Colossio é o exemplo real do que ele mesmo prega e põe em prática todos os dias no seu consultório. De que a qualidade de vida só vem acompanhada de foco e muita disposição. Eu sempre fui ligado ao esporte e eu não estava conseguindo fazer atividade física, eu estava me resguardando por medo, por dor, por alguma situação. E aí eu acabei fazendo, não, eu tenho que mudar. Então eu tenho que mostrar para o meu paciente que eu consigo mudar, ele também consegue, né? O Tiago anterior era metódico. Tinha horário para acordar, tinha horário para dormir, tinha horário para comer, entendeu? Eu escapava uma coisa ali, ia para uma festa aqui, mas tipo, era metódico. Hoje em dia não. Hoje é uma rotina que eu preciso, eu quero. É outra vida, vamos falar assim. Muda bastante mesmo. Mudou tanto que a história de transformação do médico hoje serve de inspiração para os próprios pacientes, que buscam, através dos tratamentos na clínica, formas de garantir uma boa saúde para viver mais e melhor. Saúde é investimento. Se você comer bem, é investimento. Uma roupa de grife é investimento. Você precisa? Às vezes não. Mas saúde você precisa. Então tem que botar na balança, atividade física é necessária para uma qualidade de vida e para a tua saúde. Quando a gente procura isso, a gente lá no frente a gente vê o resultado. Porque a gente consegue estar mais disposto, acorda melhor. Ah, pode acordar um dia com sono, um dia muito mais cansado, por causa do dia estressante do dia anterior. Mas vai vencendo dia após dia. Mas sabendo que não vai ser de uma hora para outra. Mas vai ser de uma hora para 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 uma